Tu me pegou uma vez e quis me pegar de novo Ah, visualiza vai Esse de Youtube tá cara do sucesso Novinho vou te falar, novinho vou te dizer Ao fundo 150 eu ensino a tizu você Ao fundo 150 eu ensino a tizu você Ao fundo 150 eu ensino a tizu você